E nós vamos respeitar o André daquilo que ele decidiu em fevereiro. A única coisa que o PMDB não pode e não vai aceitar é ficar sempre de natura. Se não for o André, nós temos um pau ali, nós temos um refoque. Ninguém nesse palanque vai abrir mão e fugir da responsabilidade. Porque não há outro caminho a não ser caminhar. O único caminho só não serve para nós. A inércia e a covardia. E nós não precisamos ter medo. Quando o Moca falou para nós, mas vocês são tão bons senadores. Pega o único defeito que vocês têm e que vocês dão no PMDB. Desses caciques aí que estão todos enlamassados. Eu respondo, estão enganados. Esta é a nossa maior virtude. Pertence a um país, um partido que não se curva. Que abriu as microfones através da redemocratização. Para que pudéssemos hoje o poder está falando. E acima de tudo, o meu PMDB não é o PMDB desses caciques que estão lá. O PMDB, o meu PMDB é o PMDB das bases, dos pequenos municípios, da militância, dos milhares, da velha que estão aqui sem gasolina, sem dinheiro, sem almoço. Estou aqui numa demonstração cívica de que acreditam no Brasil, de que acreditam no Mato Grosso do Sul. Mas principalmente que sabem que o único caminho possível é através da democracia e da política. E nós vamos mostrar para o povo na hora da votação. Não se preocupem com pesquisa. O povo não sabe como votar. Eles vão ver na hora certa que não adianta eleger falsos profetas, salvadores da pátria, mercadores de ilusão. Tem que votar quem tem experiência e capacidade. Um grande abraço no coração de vocês. No coração da gente já está André Putinelli, governador desse estado. Essa foi a nossa senhora, se não entende. Nós vamos ouvir agora a ver que no ranking dos políticos do nosso Brasil, o ano passado era o terceiro melhor político do país. Esse ano ele foi eleito pela revista dos ronks dos políticos do Brasil como o segundo melhor parlamentar do país. Ele também, pelo site Congresso Nacional, está entre os 100 políticos mais influentes do Brasil, recebam com carinho uma salva de palmas, o nosso senador e futuro senador novamente do estado de Pato Grosso do Sul, senador Valdemir Mota!